Antes, primeiramente, vamos ver a matéria do Luiz Sholtana aí, que foi atrás e nós temos que mostrar aqui. Deixa eu colocar na tela pra todo mundo. Vocês viram essa matéria aqui? Do MaisSports.com? Não, não vi, não vi. Eu vi, mas eu não li ela toda, tá ligado? Rapaziada, no submundo do LOL, como funciona o mercado de scripts no Brasil? Eles que estão dominando o cenário. E o MaisSports e o Sholtana foram aí atrás pra tentar entender o que que tá acontecendo no nosso servidor. Teve pessoas, né, sequeladas no Twitter, que em vez de cobrar Riot de melhorar o servidor, tão tentando cancelar o Sholtana, mano, porque fez essa matéria. Vai entender, né? Sempre tem a galera sequelada ali. Mas, enfim, tem aqui a situação do Sholtana, tá ligado? Vamos ver aqui o que que tá escrito na matéria. Nas últimas semanas, uma onda de programas ilegais invadiu o League of Legends. A mais nova forma de burlar o sistema da Rito Gomes era que alguns jogadores sequer perdiam o PDL e praticavam o feed intencional. Já caiu com esse, Brucinho? Já, né? Já, 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 já. No Rael é o que mais tem, né? O cara só fica 0 barra 17 e não perde o PDL. Foda-se. Beleza. Aí o cara falou, um dos jogadores que faz esse feed intencional sem perder o PDL é conhecido como o Shai. Inclusive, ele pegou o top 1 da Solo Kill, eu acho, né? É, eu não tenho certeza. É. Mas é um dos top 10 ali. É, e ele nos explicou tudo sobre o uso dos programas ilegais. E como esse mercado cresce cada vez mais, abusando das falhas do jogo não corrigidas pela Riot Games. Rito Gomes. Rito Gomes. O submundo do LoL. Shai assume que já desenvolveu vários softwares que abusam de falhas conhecidas do jogo simplesmente para ganhar dinheiro ou auxiliar os seus seguidores. Para ele, a principal finalidade desse tipo de programa é comercial. Abre aspas. Meu principal objetivo para desenvolver o abuso dessas falhas é protestar contra os descados que a Riot tem com o LoL. Porque eu gosto de jogar e é frustrante não ter o mínimo de atenção em vários aspectos de segurança. Conheço um grupo seleto e restrito de pessoas que descobrem falhas do jogo. E apesar de não fazer parte dele, todo mundo ficaria de queixo caído se soubesse o que tem por baixo desse jogo. E que a Riot não conserta ou nem sequer sabe. Fecha aspas. Pasmem, né rapaz? E assim, com poucas pessoas, eu não sei se tem alguém no chat que entende alguma coisa de programação, de desenvolvimento, alguma coisa do tipo. Eu, eu, eu. Algumas pessoas que eu já conversei sobre o assunto, os caras falaram que os códigos do LoL parecem um bagulho de criança. Parece que uma criança fez, tá ligado? Os caras que entendem de programação, eles falam, mano, você vê a programação do League of Legends, parece que uma criança de 13 anos desenvolveu o jogo. E tipo, é muito fácil você criar qualquer hacker ou qualquer coisa, tá ligado? Qualquer coisa. E a gente tá vendo aí, né? Os script estão totalmente dominando o servidor, pô. De ponta a ponta. Tá ligado? De ponta a ponta. No Rayello tem mais script do que jogador de verdade. Outro dia, um cara da minha solo queue, ele perguntou se queria que desbanisse minha conta de Elo Job de 2013, Bahia. O cara na solo queue mandou essa? É, não, cara. Nem fudendo. Eu falei, ó, Brussinho, tu tomou ban pro Elo Job, né? Me passa o nickname aí pra eu desbanir sua conta. Aí, rapaz, tá ligado? A Riot perdeu o controle do jogo, mano. Essa aqui é a real, tá ligado? Aí, tipo, tem mais algumas coisas aqui. Falando de script, de outras coisas. Tem o post do Aiel, né? Que ele postou no Twitter e a galera ficou indignada, né? Que o maluco só perdia e tava, tipo, olha essa print, rapaz, como é bizonha. O cara tá grão-mestre caindo com nove prata no jogo, tá vendo? Aí o cara vai e pega top 1 desse jeito, porque ele buga tudo dentro do jogo. Ele não perde PDL e só ganha. Tá ligado? Grão-mestre, 1110 PDL, quer dizer que ele já ganhou 300 pontos só num dia, né? E só conta prata, tá ligado? Tem todo tipo de script rolando. Todo tipo de script, de todas as formas, de não tomar skill shot, de acertar tudo, de não perder PDL, de ganhar todos os jogos. E é bizarro, tá ligado? E fica aí a matéria aí do Shoutana, que foi, mais uma vez, dar o furo, tá? Ele dá o furo a dedo. Mano, ele adora dar o furo. Até pra quem tá maquinado, o cara dá o furo, tá? E é isso, minha família. Acontece aí, de qualquer jeito. Tem o script também que a gente viu, que o cara pode banir qualquer pessoa do jogo, né? Existe um script. Se você cair alguma partida contra o cara e ele quiser te banir permanentemente do jogo, ele te bane permanentemente. Um cara até postou no Twitter, né? Mostrando como fazer isso ao vivo. É muita coisa bizonha, mano. É muita coisa bizonha, tá ligado? É muita coisa bizarra. O jogo está jogado às traças, não tá não, Ezinha? Tá, mas eu diria que, tipo assim, principalmente aqui no nosso servidor. Acho que a gente tá sendo abandonado aqui. Não, ninguém pune ninguém, Ezinha. Estamos abandonados, né? Virou uma terra sem lei? Vocês diriam que virou uma terra sem lei isso aqui? É cada um por si? Virou. Que tem essas coisas no NA, de script, de gente burlando MME. E tem os caras até que trocam de nick pra não perder PDL, cara. Isso tem no NA em outras? Não, tem em outros. Tem em todos. O que eu sei que acontece lá no NA, até porque eu já joguei lá, é que tem em todos os elos. Mas quando você aparece numa live ou algum jogador denuncia, o cara vai e perde a conta, tá ligado? O que faz... O NA é o maior server de HelloJob, mas HelloJob não tem nada a ver com isso daqui, pô. HelloJob não tem nada a ver. HelloJob não tem nada a ver com isso daqui. HelloJob é outro ser humano jogando, tá ligado? Óbvio, o cara tá fazendo HelloJob. Nas leis da Riot ela não permite, mas é outro ser humano. Não é uma máquina jogando contra você, tá ligado? Não tem nada a ver. O bagulho do script é que é uma máquina, né? Você tá jogando contra um bagulho que não toma skillshot. Tem script que revela o mapa inteiro, tem script que revela o mapa todo, tá ligado? Tem mapa e hack, tem script... Eu joguei esses dias atrás que o cara tava passando a calda no nosso time, mano. O cara bem humilde assim, tá ligado? O cara tinha o mapa e hack e ele ficava pingando de alguém. Bem humilde, bem humilde. God, God. Ele era humilde, né, pô? É, rapaziada. Deixe sua opinião no chat. Você acha que o LOL vai se manter e se reerguer? Manda no chat, GodLol, se você acha que é F, manda FLolzinho. FLol, FLol no chat. Deixem suas opiniões aí. Vixe, Maria. Todo mundo é FLol, véi.